Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor Então, meu querido, se você ainda tem alguma dúvida sobre este capítulo Se tem algo que ainda não ficou muito claro Hoje é o momento de você pegar a sua pochila Pegar o seu caderno, o seu destacatexto Ficar com os ouvidos bem atentos e prestar atenção nessa aula Porque eu quero tirar as suas dúvidas E quero destacar os principais pontos desta unidade Mas antes de nós irmos para a sessão Checkmate Eu preciso corrigir com vocês o roteiro que eu passei na última aula Quando você teve a oportunidade ali de conhecer o Museu dos Inconfidentes Na cidade de Ouro Preto Lembra? Eu deixei algumas questões Para que você pudesse ir prestando atenção ali nos principais elementos do vídeo E eu quero corrigir junto com você então Olha só, a questão número 1 dizia assim Qual foi a primeira cidade... E esse vermelhinho aí, professor, parece que não tinha Realmente, gente, eu acabei cometendo uma falha Faltou a palavra brasileira ali na questão Mas eu acho que deu para entender Mas de qualquer forma, eu quero deixar aqui registrado Qual foi a primeira cidade brasileira a ser declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco e quando? Qual foi? A cidade que nós estamos visitando A cidade de Ouro Preto No ano de 1980 Foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade Ou seja, uma região que tem um grande valor cultural E para o conhecimento da espécie humana Não apenas para o Brasil Mas para todo o planeta Para toda a humanidade Questão de número 2 Quando começou a ser construído o prédio que abriga atualmente O Museu da Inconfidência? E quanto tempo demorou para ser concluído? E qual era a sua utilidade original? Este prédio começou a ser construído no ano de 1785 E se você prestou atenção ali no vídeo Você deve ter notado Que ele demorou cerca de 70 anos para ficar pronto Na parte de baixo Funcionava então a cadeia pública E na parte de cima A Câmara Municipal É, se o político não andasse na linha Cometesse algum erro Fosse julgado Já descia Mais ou menos, né? Geralmente não é assim que funciona Com as pessoas mais influentes Mas enfim Embaixo da cadeia E em cima A Câmara Municipal Questão de número 3 Qual presidente Deu início ao processo De formação Deste museu Que você conheceu Na última aula? Em sua opinião O que motivou Esse presidente A criar esse museu? Resposta correta então O presidente Getúlio Vargas E por que você acha Que ele criou esse museu? Bom Essa resposta Ela é pessoal Mas eu vou te dar algumas dicas O Getúlio Vargas Ele fazia parte de um De um movimento Extremamente nacionalista Ele gostava de valorizar As questões nacionais De construir no brasileiro Esse sentimento De Brasilidade Esse patriotismo E resgatar ali A figura do Tiradentes Exaltar a figura do Tiradentes Era sem dúvida nenhuma Uma excelente estratégia Para alcançar esse objetivo E por falar nisso Você reparou O que eu tenho aqui no fundo Hoje Olha Ilustrando a nossa aula A bandeira Que atualmente é a bandeira Do Estado de Minas Gerais E que foi também A bandeira Dos Inconfidentes E esse Esse símbolo ali Libertas Quais será Também Algumas pessoas Acham que é assim Liberta Que será Também Não Não é nada disso Gente Essa é uma frase Em latim Libertas Quais Serás Também Também Oh me enrolei todo Libertas Quais Será Também E o que isso significa Professor Liberdade Ainda que tardia Então não quer dizer Liberta Que você vai ser também Não Não é também Nada disso Gente Em latim Liberdade Ainda que tardia Essa era a busca Dos Inconfidentes E é isso que está Representado então Na bandeira de Minas Gerais E por quê? Porque Ouro Preto Fica no Estado De Minas Gerais E você nessa altura Do campeonato Você já se ligou Ouro Preto Atualmente É o nome O nome atual Para a cidade De Vila Rio Continuando então Questão de número 4 Quem eram Os homens Bons Porque em determinado Momento Fala ali Que os homens Bons Faziam isso Faziam aquilo Gente Homens bons É um termo Que era utilizado Foi muito utilizado Durante o período Colonial brasileiro Para designar A elite Os principais Homens De uma cidade Aqueles que geralmente Ocupavam cargos Políticos Aqueles que eram Os mais ricos E gozavam Desse Privilégio De participar Das direções Políticas Da cidade Então estes Eram chamados Os homens Bons Número 5 O que é uma Liteira Liteira Você prestou atenção Em determinado momento Ali Mais do que Apenas explicar Eu quero que você Visualize Olha só É isso aí Uma liteira Era um tipo De transporte Que era puxado Por dois animais Você tinha ali Como você pode observar Aqui Deixa eu pegar O meu apontador A laser Olha só Você tinha Um animal Na frente E um animal Atrás E talvez Você possa estar Se perguntando Professor Mas por que não Uma carroça Normal Por que precisava Desse tipo De transporte Muitas vezes Algumas regiões As estradas Eram extremamente Ruins Outras regiões Nem tinham estradas Propriamente ditas Em alguns trechos Por isso a liteira Era extremamente Eficaz Para você transportar Pessoas Importantes Dentro da sociedade Dando a essas pessoas Um certo conforto E possibilitando Que ela então Passasse Por essas regiões Dá até pra ver Que tem uma mocinha Aqui dentro Você tá vendo Em alguns momentos Também você vai encontrar A liteira Sendo puxada Por escravos Isso também acontecia Mas em longas distâncias Sempre você colocava Alguns animais Legal? Próxima questão Quais eram As três técnicas Utilizadas Pelos mineradores Para a extração De ouro Na época Do ciclo De ouro Se você prestou atenção Você viu ali Que foram três momentos Bem específicos No primeiro momento Eles conseguiam encontrar Aquilo que eles chamavam De ouro de aluvião Quando Logo que chegaram Na região Os primeiros mineradores Encontravam esse ouro Dentro dos rios Dos riachos Eles simplesmente Precisavam pegar ali Uma espécie de peneira Então eles Colocavam Enfiavam nas pedrinhas E iam Peneirando ali E já conseguia perceber Algumas pedrinhas De ouro Essa era a forma Mais fácil E é claro À medida que esse ouro Foi sendo encontrado E foi sendo explorado Ele foi desaparecendo Aí foi necessário Recorrer então Para outras técnicas Você viu a segunda? A segunda técnica É a técnica De decantação O que acontece? Os mineradores Então Faziam algumas valas Nos morros Nas montanhas Que existiam ali De forma que a água Da chuva Pudesse ir descendo Por um caminho programado E fosse cair Em alguns tanques Que eram construídos Lá embaixo Então eles usavam ali A técnica de decantação Para separar O ouro Dos detritos Posteriormente Aí sim Você precisa se esforçar Cada vez mais Porque esse ouro Da superfície Ele vai se esgotando Então nós temos A técnica utilizada Que são as minas Subterrâneas Que dá muito mais trabalho Mas também você consegue Encontrar ouro Em uma quantidade Muito maior Então essas são As técnicas Que eram utilizadas Para a extração De ouro Naquela região Número 7 Quando ocorreu a troca Do nome Vila Rica Para ouro preto E qual a razão Deste nome Mais uma vez Se você prestou atenção Fácil, fácil Mole, mole O ano foi 1823 E esse nome Ele está ligado Ao tipo de ouro Que era encontrado Naquela região Você reparou Que existia Uma camada de minério Por sobre esse ouro Que o tornava Escurecido Preto E por isso Aquela região Era conhecida Como a região Do ouro preto Ou do ouro negro E esse nome Acabou então Rebatizando A cidade de Vila Rica E a partir de 1823 Ela passa a se chamar Ouro preto Número 9 Para finalizar então Esse bate bola Rapidinho aí Com as questões Do nosso roteiro De análise Do filme Quem foram Aleijadinho E mestre Miguel da Costa Taíde Pessoal Nós não vamos Nos deter Muito na biografia E na obra Desses dois camaradas Porque você vai ver Isso aí Muito mais Na disciplina de artes Se você ainda não viu Mas eu posso te dizer Que foram dois Grandes mestres Pintor Escultor E que muito Contribuíram Para o desenvolvimento Das artes Naquela região Você reparou Que uma parte Do museu É dedicada Exatamente A obra Desses dois Grandes artistas Brasileiros Vamos seguir então Agora Vamos falar Sobre O capítulo 2 E o capítulo 2 Começa Fazendo um link Ali Entre aquilo Que acontece Na Europa E aquilo Que vai acontecer No Brasil Você deve se lembrar Que nós estudamos Desde o começo Do ano Diversas ideias Diversos movimentos Que ocorreram Fruto Destas ideias Que no século 18 Começam a se espalhar Pela Europa As chamadas Ideias Iluministas Liberdade Igualdade Fraternidade São valores Extremamente Importantes A partir Deste momento E que provocam Uma grande Transformação Na sociedade Como um todo A Europa Vai ser abalada Por estas ideias Acontece Que essas ideias Chegam em alguns Reinos E alguns Monarcas Percebem Que algo Precisa ser Feito Se não Podem acabar Perdendo Seu pescocinho Também Como já Aconteceu Na Inglaterra E na França Então você vai Perceber Que alguns Monarcas Vão ser Bem Inteligentes Eles vão Pegar Algumas ideias Alguns Princípios Do renascimento E vão Agregar Ao seu próprio Governo Em uma Tentativa De modernizar Aquilo que era Chamado de Antigo Regime Você se lembra O Antigo Regime Era o tipo De governo Onde um rei Governava De forma Absoluta O Antigo Regime Também Era Conhecido Como Absolutismo A partir de agora Algumas ideias Então Iluministas Vão sendo Incorporadas Dentro do governo E esse movimento De incorporação De ideias Iluministas Por parte De alguns Reis De alguns Governos Absolutistas Nós vamos Dar o nome De despotismo Esclarecido E o principal Nome Do despotismo Esclarecido Em Portugal Vai ser O Marquês de Pombal Você se lembra Ele ganhou Grande destaque Principalmente Após o terremoto Em Lisboa O processo De reconstrução Do terremoto E aliás Não foi apenas Um terremoto Não é verdade Lembra Nós tivemos Um terremoto Depois Uma tsunami Uma onda De incêndios Lisboa Ficou Completamente Devastada E o Marquês de Pombal Neste momento Ele foi ganhando Grande destaque E ganhou também A confiança Do rei Dom José E desta forma Ele pôde ir Implantando As suas ideias Dentro do governo Ideias que foram Adquiridas No decorrer De uma vida De viagens Principalmente De observação Ao tipo de governo Implantado Dentro da Inglaterra E as medidas E as medidas E as medidas Econômicas Adotadas Pelos ingleses Que fazia com que a Inglaterra Crescesse cada vez mais E principalmente Que Portugal Se tornasse cada vez Mais dependente Do governo inglês O Marquês de Pombal Queria então Dar um basta Nisso tudo E por isso Começa a implantar Uma série de medidas Ele vai Pouco a pouco Diminuindo Minimizando O poder E a influência Da igreja Sobre o governo Olha só Essa é uma Prática Com clara Inspiração Iluminista Que está sendo Implantada Dentro de Portugal Você se lembra Que o Marquês de Pombal Entre outras coisas Expulsou os jesuítas De dentro Do território português Lembra disso? Mandou prender Também diversos nobres Ele queria também Diminuir a influência Desses nobres Sobre o rei Então Meus queridos Você percebe Que ele Ele vai Ali semeando Uma série De Medidas Vai tomando Uma série De medidas Que vai fazendo Com que muitas Pessoas Não gostem Muito dele Inclusive No Brasil Lembra? Ele é o grande Responsável Por instituir A derrama E o que é a derrama? Aquele tipo De imposto Já vou explicar Vamos chegar ali na frente Eu vou falar um pouquinho Mais sobre a derrama Segue aí Olha só Um outro ponto Importante Além do iluminismo Além do despotismo Esclarecido Foi a questão Dos tratados E fronteiras Qual foi o meu objetivo Quando eu apresentei Isso aqui pra você Esse gente Nem é um dos pontos Mais importantes Dessa unidade Porque isso aqui Vocês já viram Anteriormente O meu objetivo Aqui É fazer você lembrar Qual foi o processo Que o território Brasileiro passou Desde o momento Em que saiu daqui Do tratado De Tordesilhas E ganhou Essa conotação Que nós temos aqui Atualmente Lembra? Durante aquele período Ali Da União Ibérica Que vocês estudaram No ano passado O tratado De Tordesilhas Ele praticamente Não tinha valor Por quê? Portugal e Espanha Eram governados Pelo mesmo rei Então neste período Muitos portugueses Passaram e começaram A ocupar Territórios Aqui Para além Do tratado De Tordesilhas E aí vem Então uma série De acordos Como o tratado De Utrecht O tratado De Madri O tratado De Santo e De Ofonso O tratado De Badajoz Lembra que Algumas Uma região Bastante tumultuada Era exatamente Essa aqui de baixo Por conta ali Da questão Dos sete povos Das missões Da colônia De sacramento Existia interesse Espanhol Existia interesse Português Em cada uma Destas áreas Mas esses acordos Aqui então Foram responsáveis Por fazer Que a fronteira Do Brasil Deixasse De ser isso Aqui E se transformasse Nisso aqui Posteriormente A única coisa Que falta Então Mas já no século XX Vai ser a aquisição Aqui do Acre Então Vai fazer parte Do território brasileiro Legal? Agora vamos falar Sobre as duas revoltas Que são As principais estrelas Da nossa unidade Essas revoltas Que tem Caráter Separatista Lembra Lembra Galera Destaca Isso Caráter Separatista A primeira Que eu trouxe Aqui pra vocês É a revolta Conhecida como Inconfidência Mineira E ela ocorreu Exatamente ali Onde nós vimos Na atual cidade De Ouro Preto Que na época Era chamada De Vila Rica E envolve ali A questão Da mineração A principal Influência Ideológica Ou seja As ideias Para esta revolta Vem exatamente Do iluminismo Que é este movimento Que nós estamos estudando E algumas características Importantes É uma revolta Que tem Como objetivo Romper os laços Entre a metrópole E a colônia Eles desejavam Criar ali Na região Das Minas Gerais Uma república Independente Era uma Revolta De caráter Elitista Eram os grandes Mineradores Cansados Da exploração Por parte Da metrópole Que estavam então Buscando-se Revoltar E romper Esses laços Algumas figuras De destaque Desse movimento Então Joaquim José Da Silva Xavier O nosso Tiradentes Você não deve Se esquecer Que o Tiradentes Ele recebeu Esse nome Porque Ele aprendeu Com o tio ali O ofício De arrancar O dente Das pessoas Lembrando galera Quem de repente No futuro Pensa em ser Dentista Nessa época O conhecimento Sobre a questão Dentária Era muito precário Então Não existiam Muitos tratamentos Para você Conseguir recuperar O dente Que estava ali Com algumas Dificuldades Na maioria Das vezes A opção Era arrancar Os dentes Em alguns casos Você colocava Algumas próteses Ali As famosas Dentaduras Mas o Tiradentes Então ele se especializa Nessa atividade De arrancar O dente Que era uma forma Também De em caso Extremo Você aliviar A dor E tirar um pouco O sofrimento Do paciente Mas ele não se dedicou Apenas a esta profissão E essa não era Sua principal profissão Muitas vezes Ele acabou Fazendo uso Das suas técnicas Mesmo depois Que ele estava No exército Mas a sua principal Ocupação profissional Foi mesmo Dentro do exército Onde ele chegou Até O cargo De alferes Na época O que hoje Que valeria Assim A função de tenente Dentro do exército Uma outra figura De destaque É o Joaquim Silveira Dos reis Que entrou pra história Que jeito triste De entrar pra história Né gente Como traidor Por quê? Vou te explicar uma coisa A data programada Para a revolta Era o dia da derrama Lembra o que é a derrama? Agora sim Vamos falar sobre a derrama A derrama É um imposto Que foi instituído Com o objetivo De fazer com que Um mínimo Fosse arrecadado Todos os anos Pelo governo português Porque o que estava acontecendo Como a produção de ouro Ela estava decaindo Ali na região A capacidade do governo português De captar impostos Também A taxação Ela também Estava caindo Porque Os impostos Geralmente Estavam ali ligados A um quinto Daquilo que era produzido Então se eu produzia Uma tonelada 200 quilos Era imposto Só que como A produção estava caindo A arrecadação de impostos Consequentemente Também estava caindo Qual foi então A medida adotada Pelo governo português Ali pelo Marquês de Pombal Olha Nós vamos estipular um mínimo Então não interessa Se essa produção Continuar caindo Vocês vão ter que dar conta De arrecadar pelo menos isso Se faltar Todo mundo vai ter que pagar Mais um pouquinho Até enterar o mínimo E isso causou Uma grande revolta Nos produtores Porque afinal de contas A gente não era justo Imagina Olha Não interessa Quanto que vocês estão produzindo Vocês vão ter que Pelo menos Arrecadar isso aqui Isso não funcionava direito E aí o que acontece Tanto não funcionou direito Que na verdade A derrama Ela só foi Poucas vezes Ela foi de fato Executada Fazia alguns anos Inclusive Que a derrama Não era executada E nesse ano então 1789 Foi marcado um dia Para a derrama E nesse dia Os mineradores Então ali Os grandes mineradores Escolheram este dia Para iniciar uma revolta Contra o governo português E tudo parecia Que ia dar certo Até que o Joaquim Silvério Dos reis Deu com a língua Deu com a língua Deu com a língua Nos dentes E o que ele fez então Ele pediu o perdão Das suas dívidas Em troca das informações Da revolta E acabou conseguindo Ele teve as suas dívidas Perdoadas E entregou Todos os envolvidos Na revolta Galera As consequências Vários desses líderes Foram degredados O que quer dizer isso Foram expulsos do Brasil Muitos foram Para a África Mas o único Executado Realmente Aquele que tinha Uma origem Um pouco mais humilde Aquele que de fato Se deu mal Acabou sendo O Tiradentes Que assumiu a culpa E ele foi Enforcado Esquartejado E as suas partes Expostas em diversas Partes Ali do caminho Entre o Rio de Janeiro E a cidade De Vila Rica Repara uma coisa Aqui eu sempre destaco Existe toda uma preocupação A partir do momento Em que o Brasil Se torna independente Em resgatar a figura De Tiradentes Como uma figura heróica E dentro desse contexto É que esses quadros Foram construídos E você percebe Que existe uma preocupação Até mesmo em retratá-lo De uma maneira A aproximá-lo Da figura de Jesus Cristo Então talvez Essa imagem Principalmente o rosto Não estejam Condizendo com a realidade Porque geralmente Quando alguém Ia ser enforcado Antes raspava-se A barba E raspava-se também O cabelo Então no momento Em que ele foi enforcado Ele não estaria Com essa Com essa imagem Entretanto Entretanto Existe essa preocupação Então Esse esforço Para linkar a imagem De Tiradentes Com Jesus Com o objetivo Claro De construir a imagem De um herói nacional Porque isso aí Ajuda a espalhar Esse ideal De nacionalismo E deu certo A construção Da nacionalidade brasileira Deu super certo Todos nós hoje Nos sentimos Muito brasileiros Nos sentimos brasileiros E aí você pode falar Ah professor Nem sabia do Tiradentes Bom Gente Isso é um longo processo Quando chega para nós A gente já é brasileiro Pronto Pessoal Para fechar Eu quero falar um pouquinho Mais com vocês Sobre a conjuração baiana Que também É uma revolta De caráter separatista Que vai acontecer Óbvio Ali na Bahia Olha só Eu quero destacar Alguns elementos Importantes Você percebe Que A revolução Que acontece A revolta Que quase acontece Porque no final das contas Ela não acontece Ela não sai do papel Mas A ideia Da conjuração baiana Ela tem Forte influência No jacobinismo francês Por quê? A revolta de Tiradentes Aconteceu em 1789 A revolução A revolta na Bahia A conjuração baiana Ela acontece Em 1798 Ou seja Vários anos depois 89 anos Nove anos depois Da revolução francesa E existia Aquele exemplo Ainda O jacobinismo Ainda não estava No seu No seu caos ali Mas existia Aquele exemplo De uma luta De um anticlericanismo De um republicanismo De um anti-escravismo E você tem que lembrar Que a Bahia Neste momento É uma região Com muitos escravos Com muitos negros Então você tem Essa preocupação Aí das camadas populares Lembra que eu chamei A sua atenção É legal Nós destacarmos A conjuração baiana Porque é uma revolta De caráter popular E poucas vezes Nós tivemos Esse tipo de movimento Dentro do nosso território Então vamos destacar aqui Olha só Motivos Fim das desigualdades sociais Fim das discriminações sociais A estegnação econômica Que tomou conta de Salvador Principalmente após A mudança da capital Do Rio de Janeiro Para Perdão A mudança da capital De Salvador Para o Rio de Janeiro E era uma revolta Como eu disse De caráter popular O problema Também que existia Ali na época Era que Com essa decadência Com essa crise econômica Os preços De quase tudo Se elevaram E aí Isso aí Acaba levando Também a uma série De ataques Aos armazéns Que existiam ali na região E aos açougues Então você percebe Que existe uma crise Social muito grande Rondando ali A região de Salvador As pessoas estão Com fome As pessoas estão Vivendo em pobreza E continuam Cada vez mais Sendo exploradas Pela metrópole Toda essa condição Vai levar a uma revolta E aí o que acontece Dentro ali Da região de Salvador Você começa a ter Alguns grupos Que começam a discutir Essa questão Dessa exploração Dessa situação Começam a discutir Até mesmo As ideias iluministas Que estão chegando E aqui eu vou destacar Esse grupo Conhecido como Ordem dos Cavaleiros da Luz É um grupo maçônico São intelectuais Militares Comerciantes Maçons Escravos Foros Ou seja Escravos que foram Libertados Artesões E alfaiates Este grupo Todo aqui Eles vão estar Buscando Discutindo Formas De Libertar Formas de Implantar Aquelas ideias Iluministas Ali na região Debater as ideias Iluministas Então Em 1798 12 de agosto Você tem aí A ideia De fazer Esse movimento De romper Olha só Esse panfeito Circulou na época Como uma forma De tentar Conscientizar As pessoas Do movimento Animai-vos Povo Bahiense Que está Para chegar O tempo Feliz Da nossa Liberdade O tempo Em que Todos Seremos Irmãos O tempo Em que Todos Seremos Iguais É meus Queridos Mas Esse ideal De igualdade Acabou Não indo Muito Para frente Porque À medida Que Esse movimento Ganhava cada vez Mais característica Popular Isso Assustava As elites E pouco A pouco As elites Foram Se afastando E quando O movimento Foi descoberto Basicamente Ele era um Movimento Popular E aí A repreensão Por parte Do governo Português Foi bem Forte E os principais Líderes Populares Eu coloquei Aqui o João De Deus O Lucas Dantas O Manuel Faustino O Luiz Gonzaga Das Virgens Esses quatro Aqui eles foram Condenados A forca Existiam Alguns 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 Personagens Ali Com uma Missão De vida Um pouco Melhor E eles Acabaram Recebendo Um iduto Que é isso Perdão Por parte Do governo Condenar Pobre A forca É bem mais fácil Do que Condenar Um rico Na verdade Infelizmente Essa é a situação Mas essa então É a Conjuração Baiana Também conhecida como Revolta Dos Alfaiates E assim Nós destacamos Duas revoltas Importantes Com caráter Separatista Em Confidência Mineira 1789 Conjuração Baiana 1798 Beleza? Pessoal Repassamos aí então Os principais pontos Dessa unidade Espero que você tenha Conseguido entender Caso você tenha Alguma dificuldade Na nossa próxima aula ao vivo Faça a sua pergunta Destaca aí no seu caderno E a gente vai tentar Resolvi-la Beleza? Grande um beijo no seu coração Te espero na nossa próxima aula de história Tchau! Novos mares Horizontes Aonde quer chegar O que quiser Tudo alcança Basta acreditar Novos tempos De mudança Com o pé no chão Mergulhando nos estudos Acha a solução O amanhã não é um mistério Pra quem leva a sério Siga a correnteza Pra dar certeza De um futuro melhor